O coordenador da pandemia na Suécia, o da Coreia, o Kim Jovo, o da Suécia, o Ang Stegnell, o ministro da Saúde do Japão, eles podem dar uma lição, eles podem mostrar como se enfrenta uma pandemia sem se assustar as pessoas de um jeito que tem que ficar em casa e as pessoas tem que sair para trabalhar e ouvindo que tem que ficar em casa, quer dizer, não tem que ter uma metodologia que sempre foi usada na pandemia. Suécia, o primeiro-ministro, o gabinete do primeiro-ministro caiu ontem, por conta da condição da pandemia. Senador Rodolfo, só para dar uma informação ao deputado federal, que ele está totalmente equivocado com a questão da Suécia, na Dinamarca e na Noruega, na Suécia morreram seis vezes mais, foram a óbito seis vezes mais pessoas do que na Noruega e na Dinamarca. O senhor deu um dado completamente errado. Lá teve uma CPI também. Lá teve uma CPI e foi demitido, como falou. Caiu o gabinete, o primeiro-ministro. O gabinete caiu, porque os deputados tomaram a iniciativa de retirá-lo. Se no Brasil tem parlamentarismo, Bolsonaro já estava retirado do poder há muito tempo. Só para completar, então, o Brasil é um país continental. Eu não falo bobagem, senador. Eu falo, me dê dados. A Suécia é dos países com mais de 10 milhões de habitantes que menos mortes teve. Compare a Suécia... O senhor está errado. O senhor está errado. A República Checa tem a mesma população da Suécia. Na Suécia morreu cinco vezes mais de população da Suécia. Não vai permitir isso. 10 milhões de habitantes. Na Suécia tem 10 milhões. Na República Checa, 10 milhões. Vamos garantir a palavra. Vamos garantir ao depoente. Todo mundo sabe que o dado está errado. Na Escandinávia, a Suécia foi onde mais matou gente. Então, todo mundo sabe que o dado está errado. Vamos garantir a palavra para o depoente. É isso, presidente.